Fala rapaziada, muito bem vindos ao canal e o vídeo que eu vou mostrar agora vai ser um vídeo que eu gravei hoje de manhã rapaziada Eu me encontrei com o Ralph, que tem um costela branco, muitas vezes já passou aqui no canal E a gente parou tomar café lá, ele tava vindo sentido Pozo Alegre, ele ia carregar um negocinho em Pozo Alegre, ele tava indo sentido Curitiba E eu tava vindo aqui sentido Papagaios né Então eu peguei e filmei, nós tomando café e conversando um pouco lá rapaziada Então o vídeo vai ser esse aí, beleza? Ae meu flogueirinho, ae aqui calabela Bom dia, tomar um café com o homem, aproveitar que tem cacho, café de graça, não é sempre que a gente toma um café de graça Viu só uma pesada lá, tá aqui já, cafézão especial pros coligados, já fazia disso que não ainda se achava né Ralph Vou deixar aqui pendurado pra ir trocando lá É né, ali acho que até era bom ali na Fiat, puxar a peça da Fiat né Pio É, tem muita gente Tem muita gente já peixinha né, é difícil de entrar Eu subia no domingo, tinha carga certa pra subir Subia no domingo, chegava lá, às vezes vocês vinha depois, subiam, descarregavam, carregavam e vim embora e eu ficava lá Ficava lá sem carga né, é rapaziada Cider é complicado, o cara tem que ter Tem que ter o serviço certo, é bom, trabalho, tudo e o outro, o Cider que tem o meu Não se incomoda tanto Tipo, é que eu não tinha o defletor, não cheguei a pôr o defletor, mas o meu com 14 mil quilos, o Cider com 8, 9, fazia a mesma média com o meu com 14 no pré-debaixo Ah é né, ele segura demais né É, não sei se é por causa do defletor É complicado né, porque um caminhão já dá trabalho, não dá? Dá trabalho Imagina em dois É, o cara tem que ter serviço, senão tem que ter tempo, tem que ter um motorista bom, se não tiver um cara bom de confiança também Muitos falam assim, ô Mito, por que você não pega outro caminhão? Cara, é embaçado cara, eu sei porque a gente com um caminhão só, você já não tem tempo Tem que levar comprovantes, tem que procurar cargas, tem que cobrar saldo, oficinas, tem que fazer tudo É, você tem que, ou se você tem dois, você tem que ficar em casa Tem que ficar em casa, não adianta Ou tem alguém que fique te ajudando, senão é difícil Ou o cara fica louco e a mulher bate no cara Meu Deus, o cara não dorme de noite Não dorme é foda né, Ralf? Você carrega o teu e você pensa, ah beleza, já carreguei, tu indo embora Daí o outro tá vazio Tem o outro lá que você tem que ficar correndo atrás do cara E a hora que dá B.O. no outro, você já tem que arrumar, derrumar É rapaziada, dois caminhões não é fácil, cara Já teve aqui e ele falou, cara, acabou meu tempo, velho Acabou meu tempo Não tem o tempo, não tem o tempo mais pra nada Aí você cara tem o serviço certo, né Que não precisa ficar procurando carga e tal Mas é, não, é sempre assim Quando, às vezes você acha que nem o meu motorista era bom Honesto, que ela não Só tem pra procurar carga, o cara era ruim Tinha que eu procurar carga Então a desse, às vezes você acha um bom que agiliza Que procura carga, meu carro que passa a mão Ah, tem É difícil, cara E outra, eu mesmo que nem eu falo assim, ó Eu sou chato, cara Eu que nem minha mulher fala Eu falo, amor, nem, nem, nem ouso Porque você é, eu sou sistemático, tá ligado? Eu não, você começa a ver as coisas erradas Tipo assim, eu achei até bom essa última viagem Nossa A pista de corrida, ó Fidum, acorda mais cedo, louco Ela passa 100 por hora aqui, ó Poeirão, vamos comer poeira aqui agora Então, rapaziada, essa viagem mesmo Eu tava viajando, cara E tava ali no interior de São Paulo Esperando pra descarregar no mercado E eu fiquei conversando com os motora, cara Meu Deus, cara Daí eu desanimo de ter caminhão, cara A hora que você conversa com o motorista Não todos, né, rapaziada Não vão generalizar, né Mas a maioria, cara Não adianta, os motoristas bons estão empregados É Isso que eu penso O cara que tá à toa aí Pode ser bom, às vezes a gente não sabe, né Mas a maioria, os bons Aí eu tô todo empregado É, né, Pia? Eu vendi porque eu achei Tipo, ele já tava ficando meio... Aí, ó Eu vi que ele tava ficando já meio estressado E eu ia me largar A hora que ele me largasse, eu não ia ter coragem de pôr Ah Eu peguei já Eu vendi pra ele mesmo Me vendi pra ele mesmo Aí é bom, né Viagem de confiança e paga certinho Mas é isso, rapaziada Caminhão não é fácil, cara E como é que tá os fretes aí Você que tá indo pra Minas direto Eu saí da rota, eu nem sei como tá aqui Tá fraco Tá fraco? Tá fraco Caiu muito? Caiu bastante E deu freto e caiu também, né Agora caiu a tabela As empresas nenhuma tá pagando? Nenhuma tá pagando As usinas que pagavam a tabela baixaram Tão pagando, mas estão pagando a tabela A tabela, colocaram 2 e... Quanto tá dando caindo? 2 e... 40, 2 e 50? Não, não tá dando 2 e... Não dá 2 e 50? 2 e 20 Você tá brincando, ó A gente tá dando 2 e 20 2 e 30 Arredondado Você tá brincando, cara Rapaziada, eu nem sabia que era 2 e 30 2 e 30 Um frete de mil quilômetros é 2 e 300 Meu Deus, cara Rapaziada, você gasta... A gente gasta 1 real o quilômetro, né? É essa conta que eu faço É mais ou menos 1 real o quilômetro que a gente gasta entre... Não, você gasta praticamente nem eu gasto Se você vir pesado e voltar pesado, você vai gastar uns 2 mil só de óleo Só de óleo, né? Só de óleo É aí, ó Com o pedágio, comida, que nem eu não tenho caixa, não tenho nada, eu como na estrada É, rapaziada Se você ficar 2, 3 dias no poço, é 2 e 50 que você gasta É Ó, arde, arde Já é mijada da mulher, logo cedo Bom dia O procedimento é aqui Tu manda um café na caixa do Catarina Pra tentar que ele abriu a mão Beleza, então Olha o tuba Conversando Falou É, Piazala, mas a boca é escura É desse modelo Não tá fácil, rapaziada Caiu demais o frete, cara É, o ano que vem vai ser Eu tô preocupado Eu tô muito preocupado, sim Porque graças a Deus Tô com a gente também controlada, né, mano Mas que nem eu falo assim, ó Muitos me perguntam, cara Que quer entrar no ramo e pedra e tal Pagar, cê paga, cara Mas cê tem que ir pro mundão Se cê quiser ficar muito envolvente De casa aí, meu amigo Difícil, cara Difícil Os fretes tem uma caída boa, cara Boa mesmo, cara Como é que cê vai O cara vai pegando frete ruim Frete ruim Na hora que vem O cara tá sem dinheiro O caminhão tá tudo estourado Sem pneu Manutenção É, cara Na hora da manutenção O valor que o mecânico cobre Nunca abaixa Não Só aumenta É, então Rapaziada É tomar muito cuidado Se for Não fazer conta alta O problema é conta alta Se cê tem uma continha Meio controlada Uma continha baixa Aí é mais tranquilo Agora se fizer conta alta Na verdade vai assim Se o cara vai pegar o caminhão E tudo Que nem a casa do cara Vai depender do caminhão Eu não Hoje eu não o concedo É, né Só se o cara for pegar Um caminhão quitado Com pouca dívida Tem muita gente aí Que paga 4, 5 mil Em caminhão Seguro Ou a família Às vezes depende do cara Também Daí o cara O cara não dorme Não dorme Não fica em casa Também O cara vive pra trabalhar Eu não falo assim É E curtir também Não é só trabalhar Não é só trabalhar A gente gosta A gente gosta Tudo de caminhão Mas o cara tem que É gostar E trabalhar E gostar É Tem que Unir o útil O agradável Né Mas é isso aí Rapaziada Tomar um cafezão Aqui Vou mostrar aqui O café colonial Que nem diz o Ralf Lá Já adoro aqui Gigi Goiabada Isso aqui é Geléia do Mocotó Salame E Arfeira Vai passar bem Hoje No 0800 Vou lá filmar O carrão dele Pode servir Ralf Tá pra lá Tá cominhão Ah Não vai dar pra ver direito Mas tá lá O costela dele Ele tem um costela O outro caminhão Que ele tinha pego Era um Iveco Né Um Iveco 240 240 É bom também E25 Esse cara fala mal Mas Aí ó Do Iveco Seis meses Já peguei ele Com 840 mil Seis meses Até agora Não aconteceu nada O Iveco Não baixa óleo O caminhão E ele é bom de média Também não é? É bom de média É bom né O Piazão Tá só trabalhando Tá E carrega 17 18 É Ele é mais longo Que esse teu ou não? É a mesma coisa É a mesma coisa Só que é duas caixas Ó passou o café Eita Também se usa o café É eu enchi né cara Porque eu falei Esse Zé Esse Zézão Segura aí Pega uma sacola aí Na gaveta Pra mim É O Ralfeiro Você tem que ver os copos de café Que ele sai de manhã Dos lugares Eu gosto Você toma café com leite Não toma? Perguntei Ó Deixa eu jogar no lixo Aí ó Esse dia atrás Descarreguei Descasquei um alho E jogar a cah have E jogar a casca de alho No chão Meee Massacraram Massacraram Por isso aqui Falei Você tá doido Bastão Não Mas deu boa Piazada Vai tomar um cafezão Aqui Depois né Finaliza esse videozão Aí Eu vou fazer esse video Separado da viagem Pode fechar aí Depois eu vou esquentar o leite Você toma leite quente? Não faz Se ir Se quiser Esquenta Ó lá Leitinho Aí rapaziada, finalizar esse videozão aí com o Ralfizeira, adeus Pesão qualificado, carrega cheia, agora é só acelerar pro rancho É, tem que pagar o café, louco Tem que pagar, põe na conta Mandar um abraço pro filho do Lata Seca aqui, o Lourenço Um abraço aí, piazinho Um abraço, filho, ó, pai te ama Tamo junto, manda um abração aí, pô, porque é o que é lá, louco Um abraço, filho, ó, pai te ama Manda um abraço pro teu irmão lá na terra do... Xander, um abraço, muita neve, hein Cara, eu tava vendo ali Rapaz, eu sigo o Jean Bonato Que ele, eu não sei se você segue ele Não Ele tem um caminhão daqueles... É, Peterbilt que é esse pretão lá? Peterbilt Cara do céu, cara, só nas neves lá o trem tá feio Tá feio, lá tá feio Falou rapaziada, dá aquele likezão monstro, comenta aí embaixo e tudo de boa Alô, louco Olha aí rapaziada Saindo aqui do patizão, ó Achei um canto aqui paradinho saindo daqui Esse vídeo eu vou fazer separado, rapaziada O vídeo que eu encontrei é o Ralf Zeira Olha lá o caminhãozinho dele na beira da pista Olha o caminhãozinho dele ali, ó Deixa eu paradinho Pronto pro guarda dar uma canetada Melhor a carguinha dele na estrelha Tá ali só esperando carregar um complementinho pra Curitiba Só o ouro, hein Mas é isso aí rapaziada Agora eu vou botar correndo que eu quero ver se eu descarrego em papagaios Esse vídeo tá no intermédio do vídeo da viagem pra papagaios Fechou, viajão? Bom rapaziada, só pra complementar o que o Ralf falou lá Eu fazia dias já que eu não vim aqui pra região de Minas Mas tá ruim demais os fretes aqui Rapaziada, eu até tava cuidando aqui os fretes Saiu uma carga pra minha cidade, Curitiba Não tá dando nem dois reais o quilômetro Os fretes aqui tá saindo na fase de um e oitenta, um e setenta E todo mundo sabe que tem caminhão aí, que o custo real de um caminhão pra rodar aí O custo pra você empatar Pra você não ter lucro nenhum pro caminhão É mais ou menos um e cinquenta, você só tá empatando Então os fretes tão muito ruim aqui nessa região rapaziada Eu não sabia que tinha ficado tão ruim assim Coisa o acabamento da tabela de fretes Então não sei o que vai rolar pra frente aí rapaziada Mas enfim, não fui só eu falando que tava ruim né cara Eu até escutei, eu até não acreditei muito a hora que ele falou o valor Cês viram ali, ele falou em média dois e trinta Mas cara, tá muito ruim mesmo Tô até assustado porque tem pouca carga Graças a Deus eu consegui quitar meu caminhão Mas eu fico pensando em quem não conseguiu Quem tá com dívida Infelizmente rapaziada, vai ser um ano complicado aí pra se encerrar Uma que chegou o final do ano e tá bem ruim de carga Mas é isso aí rapaziada, não podemos desistir né Vamos ter fé que vai melhorar as coisas Mas não tá fácil, fechou rapaziada?